Fala galerinha, e aí? Mais uma vez de volta pra tratar de um assunto muito importante aí relacionado a Shiba Inu. Mas antes de qualquer coisa, gostaria de pedir pra você se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário. Isso é muito importante, gente. Lá nos comentários, gente, deixem lá a hashtag Shiba Inu para que Shiba Inu suba na rede. Quanto mais você colocar a hashtag Shiba Inu, mais o nome Shiba Inu vai ficar evidenciado aí na internet nos nomes mais comentados, beleza? Nos assuntos mais comentados. Então, gente, esse assunto aqui é muito importante. Eu tenho certeza que você já deve ter ficado com essa pulga atrás da orelha. Quando Shiba Inu bater um centavo, vai ter dinheiro para pagar essa galera toda? Pode ser o seu pensamento e também, às vezes, é o pensamento aí de muitos haters que tentam desestimular vocês nos comentários. Eles chegam falando, até parece que quando Shiba Inu chegar, vai ter dinheiro pra pagar todo mundo. Quando Shiba Inu bater um centavo, não tem condições de pagar todo mundo. Então, gente, estou cansado de escutar isso. Estou cansado de escutar esse questionamento. Então, resolvi, de uma vez por todas, trazer como que serão feitos esses pagamentos. Gente, é o seguinte. Vocês sabem que até a caminhada de um centavo, nós temos um grande caminho. E durante essa caminhada, nós vamos tendo mais pessoas entrando no meio do caminho rumo ao projeto Shiba Inu um centavo. Com isso, você vai tendo uma capitalização de mercado. Você vai tendo um acúmulo ali, um montante de dinheiro, falando assim, né? Então, o que acontece, gente? O pessoal fala, ah, mas quando chegar um centavo, todo mundo vai realizar o lucro. Gente, vocês estão esquecendo de uma coisa. Tem dois fatores. Um, que antes de chegar um centavo, muita gente já realizou lucro. Dois, quando o Dogecoin bateu lá seus recordes históricos, conseguiu pagar todo mundo. Vamos colocar mais o terceiro fator. Terceiro fator, gente, quando o Shiba Inu chegar um centavo, outras pessoas vão entrar investindo pesado em Shiba Inu rumo a 10 centavos, rumo a 1 dólar. Entendeu? Porque a história vai mudar todinha, gente. Muda totalmente a história de Shiba Inu um centavo. Então, a gente não precisa ter a preocupação de que quando o Shiba Inu chegar a bater um centavo de dólar, nós não teremos dinheiro para sacar, gente. Então, outro questionamento que as pessoas fazem, mas como eu vou sacar esse dinheiro? Gente, é simples. Você vai ter Shiba Inu, você vai trocar lá por BRL dentro da Binance e vai fazer um Pix para a sua conta. Tudo vai depender ali do limite diário de saque que você tem. Então, não existe essa história, gente, sem base, sem fundamento, de que Shiba Inu vai bater um centavo de dólar e não vai ter dinheiro para pagar todo mundo. Porque a capitalização de Shiba Inu, até chegar a um centavo de dólar, gente, vai aumentar bastante. O número de holders vai aumentar, vai aumentar, assim, gente, sucessivamente daqui em diante. E quando ela chegar lá em um centavo, ela aumenta mais ainda o número de pessoas investindo. Então, é praticamente impossível de quando chegar a um centavo de dólar, você não conseguir sacar os seus milhões de reais aí. Isso é, tipo assim, quando você pensa nisso, você vem com essa pergunta e questiona. Ah, mas quando Shiba Inu chegar a um centavo, não vai ter dinheiro para pagar todo mundo. Gente, basta apenas raciocinar. Quando o hater colocar isso aí, gente, falando, ah, quando chegar a um centavo, não vai ter dinheiro para pagar todo mundo. Então, você dá, gente, é simplesmente você chegar, raciocinar e lembrar, poxa, é verdade, quando chegar a um centavo de dólar, vai ter mais gente aí cheia do capital, cheia da grana, né? Entrando em Shiba Inu rumo a cinco centavos, rumo a dez centavos, rumo a vinte centavos. Então, todo o projeto, ele vai ali, gente, tendo pessoas agregadas, holders agregados, investidores agregados, ao longo do seu caminho. Não é que vai chegar em um centavo, todo mundo realizou lucro e todo mundo saiu, não, gente. Vocês acham o quê? Que quando Shiba Inu chegar em um centavo, morreu, já era, não existe mais Shiba Inu. Gente, ela vai continuar o seu caminho, seja, gente, numa crescente, seja numa lateralização e não acredita aí em uma desvalorização de Shiba Inu que vem se fortalecendo mais a cada novo dia. Então, isso é fácil, é uma conta fácil, gente. A gente vai ter condições sim, Shiba Inu vai ter condições sim de você fazer a troca do seu Shiba Inu por BRL, por SDT, BUSD, BNB, Bitcoin. Não importa em qual par você vai trocar, mas que isso aí não era nem pra estar passando pela sua cabeça, né? Porque eu tenho certeza que às vezes você fica se questionando. Será que Shiba Inu vai conseguir me pagar quando chegar a um centavo de dólar? Vai ter os meus 200 milhões pra poder me pagar? Diz aí, Bob Esponja. Não, gente, não se preocupe. Pode ter certeza que Shiba Inu, gente, vai cumprir aí com o seu objetivo que é deixar você milionário, entendeu? E vai te dar condições para que você possa se ensacar. Porque é que nem eu falei, gente, a conta é simples. Sai holder, entra holder. Sai investidor, entra investidor. Sai sardinha, entra sardinha. Sai valer, entra valer. Então, é isso aí. Chegou um centavo, novos investidores entrarão em Shiba Inu, dez centavos. Você que já estava precisando simplesmente só de um centavo, você alcançou ali, né? O seu valor pretendido. Então, vai ser simples. Simplesmente você vai realizar o seu lucro, fazer a troca da tua moeda e sacar o dinheiro pra tua conta, gente. Não tem o que temer. Não tem o que temer. Então, a cada dia que passa, estamos mais perto aí, rumo a um centavo. Porque antes os caras falavam que Shiba Inu nem viraria. E hoje os caras viram. É, mas quando bater um centavo, não vai ter dinheiro pra te pagar. Você tá vendo como a cada dia que passa, você vê os caras vendo, percebendo aí que Shiba Inu vai bater um centavo. Os caras começam a mudar a história. Daqui a pouco eles dizem, não, mas um milhão, dois milhões não é nada, não sei o que. Gente, olha só. Pra desestimular nessa caminhada, vai aparecer muito holder. Vai aparecer muito, desculpa, muito holder. É muito hater, gente. Então, vocês têm que ficar ligados. Essas coisas aí, vocês que estão entrando agora em Shiba Inu, vocês entraram na melhor escola que tem de criptomoedas, que é a escola Shiba Inu, que tá ensinando pra vocês que uma criptomoeda meme tem um potencial gigantesco de valorização. Assim como vocês estão vendo aí, valorização de Shiba Inu, mais de 500% em um mês. Então, quando chegar lá em um centavo de dólar, eu quero ver todo mundo feliz, sacando dinheiro, indo no banco, abrindo conta premium, entendeu? E sendo aquela festa, e não se esqueça, eu quero que alguém aí pague a minha pizza com a minha Coca-Cola, entendeu? Pra eu continuar fazendo mais vídeo aqui, feliz da vida, entendeu? Comendo minha pizza e tomando minha Coca-Cola, entendeu, galera? Então, não precisa se preocupar. Espero que isso aí tenha feito você raciocinar um pouco, você tirar essa pulga de trás da orelha e saber que Shiba Inu, com certeza vai ter dinheiro pra te pagar, entendeu? Você vai conseguir converter aí os teus Shibs em outros pares de moeda, entendeu, gente? É evolução, gente, capitalização, é tudo que você pensar, entendeu? Então, não se preocupa, gente, ela vai se capitalizar, você vai ter dinheiro suficiente no mercado aí em outros pares de moeda pra você poder tá trocando a sua Shiba Inu. Então, gente, basta tentar entender um pouquinho ali de raciocínio que eu tive, porque o hater, geralmente, ele tenta pegar uma vírgula aqui fora do lugar no vídeo pra ir lá atormentar nos comentários depois. Aí eu só vou lá e clico lá em ocultar os ares do canal e não tô nem aí, entendeu? Esquece. Agora a minha comunidade, a galera que tá comigo acredita nesse sonho, eu tô lá dando like, eu tô lá comentando junto com eles e na torcida. Agora, hater, gente, eu boto pra pastar, beleza, galera? Então, sim, gente, Shiba Inu vai te pagar, você vai ter dinheiro pra pagar, vai ter dinheiro pra gastar, vai ter dinheiro pra comprar aí o teu Mustang, tua Ferrari, o teu Tesla. Qualquer carro que seja, gente, viu? Olha, antes era preocupação, era porque era um meme, hoje é preocupação. E aí, quando chegar um centavo, a gente paga, viu como as coisas mudaram, mudaram com o tempo? Então, galera, deixo pra vocês aquele forte abraço. Vamos nos encontrar lá na reta final em um centavo de dólar. Isso aí vai ser muito bom pra nossa comunidade, galera. Então, deixo pra vocês aquele forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.